Música Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos hoje falar sobre um salário indesejável. A Bíblia diz em Romanos, eu gostaria até de abrir nesta passagem, mas nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre essa passagem. Mas nós vamos começar com Mateus 15, mas antes de entrar em Mateus 15, vamos dar uma passadinha aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para nós, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olha que tremendo. O dom gratuito, o presente, sabe, na mesma linha, no mesmo versículo que fala, que o salário do erro, da iniquidade, do pecado, tem um salário, tem um ajuste, tem um momento de pagar a conta, tem uma recompensa, é a morte. Mas o dom gratuito, o presente dado de graça, é a salvação dada em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia fala que não há salvação em nenhum outro. Não é boas obras que vão te salvar. Não é você ser bonzinho. Ah, eu sou um bom filho, sou um bom marido, sou um bom genro, eu sou um bom cunhado, um bom sogro, eu sou uma pessoa caridosa, ajudo instituições de caridade, isso vai garantir meu lugarzinho no céu. Então, quero te dizer algo hoje, infelizmente não vai. O que te garante um lugar na eternidade com Deus, é você confessar Jesus como teu Salvador. Jesus veio para salvar você do pecado. Jesus disse isso em João, capítulo 14. Eu sou o caminho para Deus. Não tem outra maneira. Muitas pessoas falam, ah, todas as religiões levam a Deus. Não levam não. Jesus leva a Deus. E não é religião nenhuma mesmo que leva. Porque religião não salva ninguém. Quem salva e quem nos perdoa, chama-se Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Interessante que essas palavras não é alguém falando de Jesus. É o próprio Jesus que as declara. É o próprio Jesus que as fala. Eu sou o caminho, diz Ele. Eu sou a verdade, diz Ele. E eu sou a vida, diz Jesus. Ninguém chega a conhecer o Pai, a ver o Pai. Não chega no céu. Se não via mim. Por mim, diz Jesus. Eu vou levar, eu vou conduzir. Tem que me conhecer. Então, salvação está no conhecimento de quem Jesus é. Por quê? O nome dEle já diz. A missão que Ele veio fazer. Jesus significa salvador. Então, Ele veio salvar. Do quê? Do nosso pecado. Por isso, é um assunto muito sério quando a gente fala sobre pecado. E a coisa mais triste quando se fala sobre isso, é a quantidade de pessoas que acham que pecado não existe. Esses dias eu estava lendo numa rede social, uma pessoa postar o seguinte. Pecar é você não viver a vida, não aproveitar a vida, não curtir. Olha o conceito errado, errôneo que essa pessoa tem do que o pecado é. O pecado nos separa de Deus. Ele é real, é verdadeiro, existe. E Ele, e é para isso que Jesus veio. Então, por que Jesus morreu na cruz, se não tem pecado? Qual é a missão de Jesus? Para nos salvar. Salvar do quê? Salvar dos pecados. Nos purificar deles. Nos dar vida. Nos purificar, nos perdoar, nos salvar. Então, pecado existe. E é bom de começar dizendo isso para pessoas que talvez estejam ligadas aqui, estão duvidosas. A Bíblia declara, lá de Gênesis, o que separou o homem de Deus? Foi o pecado. Foi a desobediência de Eva. A mentira, encobrindo, não é? Até aceitando aquela sugestão da serpente, que era o próprio diabo ali, tentando ela. Então, o pecado separa a gente de Deus. O pecado não agrega, o pecado não tem benefícios. O pecado representa, se você continuar nele, representa a morte. E não é essa morte que é física somente, é a morte espiritual que é a pior de todas. É quando a tua alma, ela morre, mas ela morre sem o conhecimento de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a questão do pecado. Vamos começar em Mateus, capítulo 15. E é muito grande essa passagem. E aqui, eu vou ter que cortar um pouco aqui, onde os anciões, aqueles homens da lei, ficavam querendo encurralar Jesus, pegar Jesus e falar, olha, isso aqui não é pecado, isso aqui é. Mas aí eles estão falando, olha, olha os teus discípulos. Eles estão ali e não purificam a mão, não lavam a mão antes de comer. Então aquela impureza entra por dentro e suja eles. E aí Jesus começa a esclarecer para eles o seguinte, não é o de fora que contamina, mas é o que está dentro que contamina o homem. E ele fala isso bem claro no versículo 18, que diz assim, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração, de dentro do homem, é que procedem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, olha quanta coisa, blasfêmias, falso testemunho, homicídios, mentiras, enganos, furtos, prostituição, tudo isso. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer, o alimento sem lavar a mão, isso não vai contaminar ele. Era isso que eles estavam enroscados. Estavam ali, sabe, querendo engolir um camelo e engasgar numa mosca. Falando, não, não pode, porque essa mão suja vai contaminar. Jesus já matou de uma vez já a charada e falou, olha, é o que vem de dentro de vocês. Os maus designos nascem no coração. Se você for olhar no Salmo 51, você vai notar que este Salmo é um Salmo que lida com o pecado. Começa com Davi chorando, se arrependendo, dizendo, eu pequei. Eu preciso do teu perdão, Deus. E aí ele tem um Salmo que ele saiu alegria. Porque com a presença do pecado na nossa vida, automaticamente a alegria vai embora. Não tem como você ser genuinamente alegre, ter paz, descanso de espírito, atolado em algum tipo de pecado. E aqui Davi estava no pecado do quê? Do adultério. Adulterou com uma mulher que não era dele, Pate Seba. Inclusive era de outro homem, era casada. E aí ele chega e se arrepende diante de Deus. E ele fala, Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Por que ele pediu para Deus restituir a alegria da salvação? Porque quando vem o pecado, sai a alegria. E o Salmo 51, então, é um Salmo que lida. Ele fala, eu nasci na iniquidade e no pecado a minha mãe me concebeu. Para você que está falando, ah, pecado é adquirido. Não, está na nossa natureza, a natureza adâmica de Adão. Herdamos. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Mas por causa de um homem, Jesus, o justo, entrou também a remissão. O perdão desse pecado. Então, Adão pecou. Estamos, somos então o quê? Somos herdeiros, somos descendentes de Adão. Essa natureza é nossa. Então, o salmista fala bem, com muita propriedade, quando ele fala no Salmo 51, versículo 5, Eu nasci no pecado, na iniquidade. E no pecado me concebeu a minha mãe. A criança pequena, por exemplo, você não precisa ensinar uma criança pequena a mentir. Horas. Uma criança de 3 anos. Você deixa um biscoito. Aí você fala, não pega. Passa alguns minutos, você sai, chega lá, o biscoito não está lá. Aqueles bem bonitos, assim, recheados com gotas de chocolate em cima, né? Ou então um pirulito, um chocolate, uma coisa gostosa. E aí você pergunta para o Joãozinho. Joãozinho, cadê o biscoito que estava aqui? Sabe o que o Joãozinho vai dizer? Não sei. Quem pegou o biscoito? Não sei. Foi você, Joãozinho? Ah, ah. Foi o Joãozinho, lógico, que pegou o biscoito. Mas o Joãozinho vai mentir. A mãe dele ensinou ele a mentir. Que mãe ensina o seu filho a mentir? Eu não ensinei. Agora meu filho, vamos mentir? Vamos. Ninguém ensina. É inato. É a nossa natureza pecaminosa. Você não ensina teu filho a bater, a morder o outro, a puxar cabelo, a ser maldoso, ou a ser egoísta. É meu, tudo meu. O mundo é meu. Tudo envolve, né? O egoísmo. Você não ensina ele a mentir, a fazer pirraça. Propriamente a mentira, que nós vamos falar que é o pecado, né? Da mentira. Você não ensinou, mas está dentro dele. Não precisa ensinar nada para o Joãozinho e para a Maria do mal. Já vem. Está na natureza humana. A nossa natureza decaída. E aqui, fala para nós então, no Salmo 51, todo ele trata sobre essa questão do pecado. E o pecado não confessado é o maior roubador de alegria, de paz, de bem-estar emocional, bem-estar espiritual, bem-estar físico. Olha o que diz o Salmo 32. Você está anotando esses versículos? Se eu fosse você, anotaria. Salmo 51, versículo 5, versículo 6, versículo 10, versículo 12, todo ele. Salmo 32 também é um Salmo de Davi, aonde ele fala também sobre o pecado. E você pode até questionar, por que Davi fala tanto em pecado? Não era Davi um homem segundo o coração de Deus? O que ele tinha com o pecado? Ele era humano. Ele pecava. Ele era um homem que ao pecar, ele reconhecia. Ele era honesto, ele via o seu erro. Ele não tapava o sol com a peneira e falava, sabe uma coisa? Deixa eu ir empurrando aqui minha vida, deixando esse pecadinho aqui, porque não existe pecadinho nem pecadão. É pecado. E ele tratava com Deus, ele confessava. E num desses momentos que ele estava lidando com o pecado no coração dele, sentindo dor, ele fala essa pérola aqui. Isso aqui é ele falando no Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, calar o pecado é guardar, não confessar, ficar quietinho com ele. Em mim, os pecados não confessados, né? Enquanto eu não abri o jogo, enquanto eu não confessei o pecado dentro de mim, o meu coração, ele... É, os meus ossos, eles doíam. Deixa eu ler aqui na íntegra esse Salmo, pra mim não errar aqui nenhuma palavra dele. Tá aqui, ó. Salmo 32, é o versículo 3. Vamos lá, rapidinho. Olha o que diz aqui o Salmo 32, versículo 3. Salmo 33, Raiva, raiva, amargura, ressentimento, ódio, rancor, que geram a falta de perdão, vão te consumindo por dentro, você não fica bem não. Acaba com a tua saúde. Acaba com a tua paz. E aqui ele tá falando, eu guardei essas coisas antes de mim, e começaram a me consumir. Meus ossos começaram a doer. E eu... Perdão, constantemente chorando. Isso nos diz então que pecado não deve ser guardado, pecado deve ser confessado. Solução tá aqui. Confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei. Isso aqui já estamos de volta. Aqui no Salmo, se eu não me engano, no Salmo... Vamos voltar aqui de novo para o Salmos. Nos Salmos 32. Onde ele fala, eu escondi meu pecado. E no pecado escondido não há paz, há dor. Dor emocional, dor física, dor de tudo quanto é jeito. Mas quando eu confessei o meu pecado, diz ele, a minha iniquidade não mais ocultei. Não funciona ocultar pecado. E para você que acabou de ligar a TV e está dizendo que pecado não existe, vá para a tua Bíblia. Você se acha maior do que a Bíblia? Maior do que Deus? O autor da Bíblia é Deus. Então a pessoa que está dizendo que não tem pecado, ela está se achando maior do que o Criador de todo o seu universo. Porque quem criou esse universo, não foi uma explosão do nada não. Foi alguém bem minucioso. Imagina uma explosão do nada, vai dar perfeição, uma pétala e cor. E vai dar intrínseca, sabe, fazer os olhos, a retina. Ah gente, por favor. Isso vai nascer de uma explosão? A pele, a tonalidade, os nervos, tudo que Deus fez com a maior perfeição, vai atribuir uma explosão. Só um maluco vai crer em uma coisa dessa. Um Deus perfeito que faz coisas em ordem, levou sete dias, como diz a Bíblia. Agora está aqui a palavra de Deus e está alguém que está se achando maior do que Deus para dizer que não tem pecado. Com todo o respeito, te coloque no teu lugar, meu irmão. Te coloque no teu lugar. Veja quem você é, antes de você começar a dizer que não tem pecado, que não tem Deus. A palavra de Deus declara, a palavra de Deus é o livro verdadeiro, o livro dele. Eu não estou aqui para defender que Deus não precisa de advogados. E ninguém para defender. Ele vai convencer você. Ele vai mostrar ao teu coração o pecado contido. O pecado que te separa. O mais triste de todos é o homem que não reconhece o seu pecado. Não reconhece o seu erro. E é interessante, em Romanos, e eu quero dizer algo aqui sobre Romanos para você. Romanos é um livro muito rico, muito forte. é muito, é, ele é um livro de muita, não vou dizer a palavra teologia, mas é um livro de doutrina, que mostra a doutrina do pecado. E ele fala em todos os capítulos, capítulo 1 ele lida com o pecado, mas capítulo 6, capítulo 5, capítulo, vamos dizer, um pouquinho mais para frente, 7, todos eles lidam com a questão do pecado. É um livro muito forte. Um livro escrito pelo apóstolo Paulo. E eu amo porque o apóstolo Paulo, sendo o autor deste livro, e sendo um apóstolo, um líder espiritual, ele poderia dizer, olha aí seus pecadores, veja aí o coração de vocês. Ele, o apóstolo, o líder, o chefe, o maior, o esclarecido, que teve as revelações para escrever, não somente Romanos, mas muitas epístolas, vieram, não é, de Paulo, o Espírito Santo, dando a ele esclarecimento e dando a ele, não é, o que escrever, iluminando ele, inspirando ele. Ele fala da boca dele, o apóstolo Paulo. Paulo, ele fala a questão dele lidar com o pecado. Ele não só escreve sobre o pecado. Ele é tão honesto, ele é tão verdadeiro, ele é tão sincero, que ele fala da luta pessoal dele contra o pecado. Isso nos ajuda muito, nos mostra que tem uma pessoa sincera, e fala, olha, se o apóstolo Paulo lutou contra o pecado, eu também luto. Então não vou ficar espantada, se eu estou lutando com a inveja, se eu estou lutando com a falta de honestidade, com a falta de perdão, com a raiva, com a ira, com a mentira, com todas as consensualidades. Ué, o apóstolo Paulo, que era um grande apóstolo, ele lidou com isso, ele lutou com isso. Mas ele foi honesto, ele disse, eu luto. Ele lutava tanto, e dizia que lutava. Ele era verdadeiro, sincero, honesto. E chega no momento, Mateus, em Romano 7, que ele fala, ó miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, de certo, bom, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, que é pecado, que é iniquidade, aquilo, eu acabo fazendo. E aí ele diz aquela frase tremenda, né? Ó miserável homem que sou. Paulo era honesto. Ele admitia que ele era tentado pelo pecado, que ele lidava, que ele lutava. Mas essa é a questão. Ele não se entregava. Porque o pecado, se você se entregar a ele, e fazer, né, me render, eu me rendo, tá bom, eu vou aceitar, eu vou começar a entrar, e deixar ele me dominar. Isso é perigoso. E isso, você pode evitar. Com como e quando e por quê? Você pode evitar quando Deus te fortalece, te ajuda. Jesus nos guarda, Jesus nos fortalece, Jesus nos dá vitória sobre o pecado. Ele entendia isso. Quem ajudava a ele era Deus, o Espírito Santo. Mas ele lutava, ele não se rendia. Ele não se entregava àquele pecado. E essa é a questão do pecado hoje, com você e comigo. Nós temos que lutar constantemente contra ele. não nos rendermos a ele, mas resistirmos, lutarmos, para sermos pessoas íntegras, santas, verdadeiras, pessoas que confessam o seu pecado. Hebreus 12, diz algo muito interessante sobre o pecado. Está aqui, vou abrir com você, em Hebreus 12. Diz assim, Portanto, também vós, visto que temos a rodearmos, rodearmos, tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas são as pessoas lá do capítulo 11, que são aquelas que são os heróis da fé, que não se entregaram ao pecado. Então está falando, você tem tanta gente aí que não se entregou, olha só essa nuvem de homens e mulheres, o apóstolo fala aqui, na realidade a gente não sabe quem escreveu Hebreus, o autor diz assim, desembaraçando-me de todo o peso e do pecado, que tenazmente me assedia, corre atrás de mim, está colado, eu vou desembaraçar desse pecado, desse peso, que tenazmente me persegue, me assedia. Corramos com perseverança, a carreira que está proposta a nós, firmemente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É olhando para Jesus, é em Jesus, que nós vamos ter vitória sobre o pecado. É por isso que ele veio, ele veio nos perdoar de todos os nossos pecados. Vamos ser honestos e sinceros como o apóstolo Paulo? Ele foi honesto, ele admitiu, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, o que eu não quero, eu acabo fazendo, e aquilo que eu quero, não tem jeito. Vamos ser sinceros, verdadeiros, vamos abrir o jogo, rasgar o coração, primeiramente com Deus, e depois com a gente mesmo. Esse é o caminho andado, para agradar Deus, para a santidade. É ser sincero, e honesto, com as tuas atitudes erradas, e as minhas. Ser sincero, com Deus. Eu vou terminar esse bloco aqui, dizendo algo muito forte, pecado tem salário, não é um bom salário, não é uma boa, um bom pago, não é uma boa recompensa, a Bíblia diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje, ela pode parecer um pouco forte, né? Depois desse feriado bom, e você pensa, vamos escutar uma palavrinha boa, mas essa palavra é uma palavra de vida. Quando se fala de pecado, nós estamos falando também, daquilo que opõe-se ao pecado, que é a vida em Cristo, que é a santidade, e Deus quer isso para você. Mas como é que você vai poder dar conta, saber, ver, se não falarmos? Sabe, por isso que eu gosto de ouvir mensagens sobre pecado, porque mexe com o meu coração, fala comigo, mostra onde eu estou, o que eu preciso mudar no meu coração, aquilo que eu preciso confessar a Deus. Amém? É isso que Deus quer hoje para nós. A gente vai chegar nessa parte da confissão, daqui a pouco, quando nós falarmos em 1 João, capítulo 1, passagem tremenda. Se você puder, já habita a Bíblia em 1 João, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Nós vamos voltar com você nesse assunto. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Tchau. Tchau.